O São Lourenço foi até São Paulo para encarar o São José na 21ª rodada da Liga Nacional. O primeiro tempo começou equilibrado. O São Lourenço tinha a reestreia do fixo Yala Catata, de volta ao time após 20 anos. Até que no toque de Claudinho, Fabinho fintou em cima do goleiro e mandou. A defesa tentou cortar, mas ela parou na rede do São José. 1x0 o São Lourenço. Depois, Catata ganhou a jogada e serviu Wesley para anotar o segundo do São Lourenço. 2x0. Na reta final do primeiro tempo, brilhou o goleiro Serjão. Grandes defesas para manter o resultado da partida. Na volta do intervalo, uma pressão do São José, mas o São Lourenço aguentando na defesa. Até que Gustavo encontrou Luquinha, que pegou de primeira, descontando 2x1. Nos minutos sinais, a equipe paulista buscou o empate. E os catarinenses tentando segurar. Nos segundos sinais, Sodré ficou com a sobra e de longe fechou o jogo. São José 1, São Lourenço 3. O São José segue em décimo na tabela. E o São Lourenço agora em décimo segundo. Praticamente classificado para as oitavas de final. E aí Tchau.